Olá gente linda, a paz do Senhor para todo mundo, tudo bem com vocês? E olha eu aqui por trás das câmeras de novo para falar de plantinhas Pois é, vocês se lembram que eu comecei a mostrar que eu estou cuidando de plantas na água E aí vocês que cuidam, que gostam de plantas, que acompanham aqui no meu canal a playlist de plantas Os outros talvez nem saibam do que eu estou falando Mas quem curte aqui as plantinhas sabe que meu gatinho, o Luke, que apronta todas, derrubou a minha Jade E olha o jeito que ela ficou É claro que ela não estava toda sem folha assim, mas como ele derrubou e quebrou toda a raiz E não foi uma vez só não, foi duas, três, quatro, cinco, a coitada do Zé não aguentava mais Acho que da décima vez que ela caiu, que ela caiu não, que ele derrubou ela e cavucou toda a terra Porque ele derruba e cavuca a terra Ela começou a secar, 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 secar de um jeito, tadinha Que ficou seca totalmente, as folhas secaram E aí ficou tudo murchinho E aí eu vi que o problema estava na raiz mesmo Que ela não ia conseguir enraizar Acho que cada vez que ela estava enraizando novamente o Luke ia lá e derrubava ela Aí da última vez que ela caiu eu tirei as folhas dela E para ver se ela consegue se reanimar de novo Deixei só um pouquinho ali, acho que tem umas quatro, cinco folhinhas Para ver se ela consegue fazer uma fotossíntese, né coitada Mas assim, eu espero que dê tudo certo com ela Vou fazer essa técnica também da água Por isso que eu vim mostrar para vocês aqui Porque quando o Luke quebrou e eu mostrei para vocês no vídeo da hidroponia Hidroponia, né, que eu estou começando a fazer Ou hidrocultura, tanto faz A gente fala que hidroponia é de alface, tá bom Hidrocultura que seja, não importa Hidrocultura, hidroponia, eu estou cultivando plantas na água E também na brita E aí eu resolvi tirar um galinho dela Na verdade o galinho tinha quebrado, né E eu coloquei lá na água para ver se ele pega a raiz Como é que acontece? E aí esse vídeo vocês vão ver o resultado logo logo, né Porque o vídeo dessas plantinhas que estão na água já saiu Tá aqui no canal, dá uma olhada Dá uma olhada na playlist de plantas que é facinho de achar esse vídeo É um anterior desse daqui E aí eu coloquei, tirei todas as folhinhas dela Infelizmente eu não gravei, mas eu tirei foto Eu tirei foto para que eu guardasse para mim, né Para eu lembrar o que foi que aconteceu Para eu colocar a data na foto, lembrar direitinho Que dia que foi, que aconteceu Para ver o tempo que ela se recupera E aí eu posso colocar essas fotos aqui para vocês agora Para ver qual foi o processo E aí eu resolvi colocar ela também na água Ela está só na água E na pedra para dar uma sustentação para ela lá no fundo E isso daqui branquinho, ó Está vendo esse branquinho? É imã Todos vocês que estão aqui no meu canal já há algum tempo Sabem sobre o poder do imã Eu sempre coloco, vou deixar até link aqui embaixo, né Quem tem dúvida do poder do imã É que a coitada está tão destruída, ela morreu Ai, tadinha, ela morreu Até o caule estava morre Acho que eu tentando fazer ela enraizar, né Mas jogando água na terra, a coitada não resistiu Acabou ficando desse jeito, graças ao look Mas enfim, vou tentar recuperar essa Eu tenho outras jades aqui maravilhosas Daqui a pouco eu mostro para vocês E vou tentar recuperar ela de qualquer jeito A bichinha não aguentou Ela está sem raiz nenhuma E aí eu deixei só na água Ela está na água com água oxigenada também, né Para não dar bichinho da dengue A água está embaixo da pedra Você vê, a água não vem até em cima da pedra Não tem como vir doença nenhuma aqui Tem um pouquinho de carvão lá dentro Acho que tem umas duas pedras de carvão lá no fundo Para ajudar a limpar essa água E eu resolvi colocar esse imã aqui dentro Para fazer uma água imantada Para ver se a bichinha consegue se recuperar Ganhar uma força a mais aí Mas então eu vou mostrar para vocês agora As fotos que eu tirei Como eu sempre dizia assim Acervo pessoal Tirei só para mim Não era para mostrar em vídeo Mas eu resolvi mostrar em vídeo Porque se der certo Eu vou... Nossa, eu vou criar todas as minhas plantas assim agora, né Já pensou? Já estou com o galinho dela Já mostrando para vocês em outro vídeo Em breve vocês vão ver o resultado Mas será que eu consigo fazer a planta mãe assim Que perdeu todas as folhas Que caiu tudo Que foi derrubada 200 vezes Será que eu consigo recuperar? Aí eu fiquei com uma dó tão grande Quando eu vi tudo caído Tudo destruído E da última vez sem raiz nenhuma Eu falei Nossa, nem a raiz dela cresceu Porque das primeiras vezes crescia Aí quando o Luque derrubava de novo Que eu ia colocá-la no vaso de novo Estava aquele monte de raizinha quebrada lá dentro Eu, nossa Quanta raiz ela deu, tadinha Se esforçou para caramba para viver Mas o Luque não dá trégua, né E aí eu resolvi Falei, não Vou cuidar Aí tirei todas as folhinhas dela Cortei direitinho com a tesoura Cauterizei todos os pontinhos que ficaram quebradinhos, né E aí eu coloquei ela aqui dentro E aí eu fui tirando só foto para mim Mas eu vou mostrar essas fotos para vocês agora Que vocês vão entender o que está acontecendo com ela, tá bom? Dá uma olhadinha só nas fotos Bom, aqui eu já tinha limpado toda a sujeira Já tinha colocado ela na terra de novo Acho que já era o dia seguinte que ela estava aí Só que ela estava tão feinha, tadinha E as plantinhas, as plantinhas não As folhinhas dela já tinham secado de vez Aí eu resolvi tirar todas as folhinhas Para ver se dava força para o caule viver Quando uma planta está com problema de sobrevivência Coitada A gente tira geralmente as flores e as folhas Para ela ganhar uma vida no caule Para ela não se preocupar com folhas E a gente faz ela viver novamente assim Mas aí não estava adiantando Acho que foi um dia ou dois depois Que o Luke já tinha destruído ela Aí eu resolvi tirar realmente as folhinhas Ela aí tem brita em cima Mas ela estava com terra embaixo E aí foi aí que eu decidi mudar, né Então ó, ficou todas as folhinhas aí no chão Estavam todas murchinhas Não tinha água nenhuma dentro dessas folhas Estava só o esqueleto, né Só as pelinhas só Mas aí deu tudo certo De, assim, tudo certo De eu ter a ideia de falar assim Não, quer saber? Agora eu vou mudar Vou dar uma chance para ela viver Porque do jeito que ela está, ela não vai viver Mesmo tirando todas as folhas sem raiz Não tem jeito Está na hora de mudar Então foi esse clique que me deu E aí eu vou mostrar para vocês agora O jeito que eu mudei ela E aí eu vou mostrar para vocês primeiro O ímã que eu coloquei no fundo É aqueles ímãs que a gente coloca em garrafão de água Sabe? Que a gente compra mesmo para fazer terapia Exatamente Eu tenho um monte aqui em casa de ímã de água Eu gosto de colocar nos garrafões de água Para dar água para os meus bichinhos Eu molho as minhas plantas com água imantada Eu tomo água imantada Adoro esse negócio de ímã, sabe? E aí eu vou deixar também o link aqui embaixo Para vocês verem o poder do ímã Daqui a pouco você fica apaixonado E aí a coitada da raiz da planta Ai que dó, meu Deus Quando eu vi isso me partiu o coração Eu achei mesmo que ela não ia conseguir sobreviver Aí resolvi tirar ela da terra E ou eu jogava ela no lixo Porque aí está para jogar no lixo Não ia ter jeito Ela não ia conseguir ter força Nem sem as folhas Para poder se revigorar novamente Aí eu coloquei ela na água com ímã Olha lá, coloquei numa jarra mesmo, tá? Uma jarra que eu tenho ali de mexer com planta Aí coloquei o ímã Coloquei um pouquinho de água oxigenada Para não dar dengue Coloquei um carvão lá no fundo Umas duas pedras de carvão Que ajuda também a filtrar a água E fui colocando ela aí, olha E a brita por cima O substrato dela agora é brita E eu estou fazendo essa experiência com brita Coloca aí no YouTube Plantas criadas na brita Para você ver o que vocês vão ver Com a surpresa total E aí a água vai só no fundinho Não cobre a brita E vai dar tudo certo Eu sei que vai Logo logo eu mostro o resultado Só para mostrar para vocês O que o Luke fez com a minha outra Jade também, né? A minha orelha de chueque Estava tão grande e linda Mas ele derrubou e quebrou tudo Aí peguei os pedaços que quebrou E coloquei tudo aqui Já está tudo brotado Porque primeiro eu não coloquei aqui Primeiro eu já coloquei em areia E deixei acho que uns dois ou três meses Aqui na janela Pegando sol todo dia Ficando um sol mesmo Ela enraizou Os pedacinhos dela que quebrou Os galinhos que quebrou E agora essa semana eu plantei aqui Então eu espero que cresça E essa aqui é a minha Jade também Deixa eu tirar meu banquinho daqui Que está atrapalhando, ó Olha que linda essa Jade Olha as folhas dela Bem gordinha E a outra ali estava igual, tadinha Mas o Luke resolveu quebrar, né? Olha lá Eu coloco pedrinha Aí o abençoado resolve jogar futebol de pedra Pronto Aí quando ele sente o cheiro da terra Já era E aqui tem uma mini Jade, tá bom? Tem que as folhinhas dela são menor Que a outra Olha lá Essa é a mini Jade também Super grande Ah o Luke já derrubou essa aqui Mas essa aqui caiu umas duas vezes só Essa aqui ele nunca derrubou E eu espero que não derrube Porque deixei o vaso bem pesado Para ele não conseguir derrubar Essa aqui se perder a raiz Coitada Eu perdi a planta inteira Igual eu perdi a outra, tadinha Aí aqui ficou a orelha de chueque Que eu espero que ela se recupere O dó Essa pelo menos ficou com raiz Mas quebrou todas as folhinhas E aqui tem uma babosa Tem outras plantas ali do outro lado Então Essa daqui É o que vocês vão ver futuramente Eu já queria mostrar o resultado logo Acho que eu vou gravando E vou mostrar o resultado Tudo junto, né? Mas falei Ah não, eu vou compartilhar também Se as outras que eu estou cuidando na água Deu certo Quem sabe essa daqui também, né? Pensa que essa daqui é a diferença Que é na água Tá mais na pedra também nela Tem a brita Só a brita Não tem terra A brita Uns dois pedacinhos de carvão Carvão no fundo E o ímã A novidade aqui é o ímã Vamos ver o que acontece? Vamos acompanhar comigo? Em breve eu volto E mostro para vocês A situação da bichinha Ai, vamos ver se dá certo Eu estou com muita dó dela, tadinha Ela não merecia isso Estava grandona igual a outra ali Aí caiu tanto Caiu tanto Toda vez que ele revirava o vaso Mas ele virava de derrubar mesmo De arrancar tudo para fora Nossa Meu coração ficou demais Sabe que eu amo plantinha Como se fosse minhas filhas também, né? Meus animaizinhos Minhas plantinhas Então vamos tentar recuperar essa Jade? Vamos acompanhar comigo aí no canal? Fica aí Porque lá em breve Se ela pegar raiz Eu acho que dois ou três meses Ela já pegou raiz Eu acho Se ela começar a pegar raiz aí dentro Aí eu continuo deixando ela aí A experiência que eu estou fazendo mesmo É ver se esse imã que está aí dentro Se ele ajuda ela em alguma coisa Porque para voltar o que ela era antigamente Tadinha Nossa, vai demorar anos Às vezes a Jade é tão lenta, né? Talvez uns dois anos a coitada fique assim Mas se a gente começar a ver Sinal de sucesso Sinal de brotando galinho novo Sinal de... Sabe? Sinalzinho de vida Se ela me der um sinal de vida Aí eu vou sempre trazer vídeo dela aqui para vocês Para vocês irem acompanhando comigo, tá bom? Aí eu vou linkando um vídeo embaixo do outro Parte um, parte dois Vocês vão acompanhar desde o começo Até o que ela vai virar Espero que fique tudo bem com ela, tá? Então vai acompanhando aí o canal Que... Estou muito entusiasmada com esse negócio De criar planta na água Ou só na brita E aí eu já estou mostrando para vocês A primeira parte das outras plantinhas, né? E lá está o galho dessa daqui Vamos ver o que acontece? É tudo experiência Como diz a minha professora Da Universidade de Plantas da Carol Costa Testa, verdinho, testa Estou testando Já morreu mesmo, coitado Ou eu pegava esse monte de pau aí E jogava no lixo Ou eu falava Não, lindinha Você não é monte de pau coisa nenhuma Você está viva Desculpa o gato Porque ele não sabe o que faz Ele é só um gatinho Mas eu vou tentar recuperar você Quiser viver Vai ter oportunidade Mas se ela não quiser mais também, né gente? Vamos dar o tempo da coitada também Mas enfim, vamos tentar? E quero que você tente comigo também Tem qualquer plantinha que está morrendo aí Tenta salvar de qualquer jeito Tá bom? E acompanha aqui no canal Que eu vou sim mostrar em breve O andamento dessa aqui também, tá? Beijinho E para quem não conhece Esse é o Luke O abençoado Que adora revirar vaso E que fez isso com a minha Jade Mas é lindo, né? Você acha que eu vou deixar de ter gato Porque eu tenho planta? Não Não vou deixar nenhum e nem outro Mas deixei a carinha dele aí De sem vergonha Só para ele ficar famoso E obrigado, gente linda Por ter assistido o vídeo até aqui Não se esquece Jesus Cristo está voltando E me perdoa aquelas pessoas Que não gostam que eu falo de Jesus aqui Mas eu prometo Que eu vou continuar, tá bom? Se inscreve no canal Dá uma olhada no Insta Deus abençoe a sua vida Amo vocês Até logo Amo vocês